Casos de dengue em Campinas chegam a 1,4 mil no ano e sobem 80% em 22 dias. Boletim anterior, de 27 de abril, indicava 800 confirmações da doença na metrópole desde o início do ano, incidência de 119 casos para cada 100 mil habitantes. O número de casos de dengue no ano em Campinas, São Paulo, subiu para 1.447, segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira, 19, pela Prefeitura, em relação ao boletim anterior, de 22 dias atrás, o aumento foi de 80%, já que eram 800 diagnósticos da doença. A incidência de casos a cada 100 mil habitantes chegou a 119. A região sudoeste da cidade continua sendo a que registra o maior número de confirmações, mas agora empata com a Norte. Veja, abaixo, o balanço por região. Em 11 de maio, a Prefeitura emitiu um alerta para bairros com alta incidência de casos e transmissão da doença. A lista contém bairros como Jardim Novo Campos Elíseos, Parque Vista Alegre, Jardim Telespe, Jardim San Diego e Jardim Proença. O crescimento de casos de dengue ocorre em meio ao combate à pandemia de Covid-19, que já matou 3.224 moradores de Campinas e contaminou, no total, 98,6 mil. A Prefeitura argumenta que, segundo o Departamento de Vigilância em Saúde, de Vizan, 80% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, estão dentro das residências. Por isso, a luta contra a dengue exige uma contrapartida de toda a sociedade. Os recipientes com plantas aquáticas devem ter a água trocada semanalmente e os pratinhos dos vasos devem ser eliminados. Também é preciso remover latas, pneus e outros objetos que possam acumular água. É importante, ainda, vedar a caixa d'água e limpar a calha. Os vasos sanitários que não estão sendo usados devem ficar fechados, assim como os ralos. Resume a Prefeitura, em nota. A Administração Municipal também afirma que combate a dengue por meio do Comitê de Prevenção e Controle das Arboviroses, órgão que reúne representantes de 14 secretarias municipais, dentre elas a de Serviços Públicos, do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, e de Comunicação. Além das pastas, órgãos como a Defesa Civil e a Rede Mário Gatti, autarquia que administra os dois hospitais municipais, o SAMU e as unidades de pronto atendimento, UPAs também compõem o colegiado. Segundo a Prefeitura, Comitê, planeja continuamente as atividades de combate à dengue, ao zika vírus e à chikungunya em Campinas. Zika e chikungunya são doenças também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Veja mais notícias da região no G1 Campinas.